Feliz Dia Internacional do Homem. Feliz 19 de novembro. O dia dos homens fortes. Somente dos homens fortes e bem-sucedidos. O mundo odeia homens feridos. O mundo não se lembra dos homens abatidos. O homem não chora. O homem ferido é homem inútil. O homem morto não incomoda. O homem morto não dá trabalho. O homem ferido é um estorvo. O homem ferido não tem serventia. Quando o mundo elogia um homem, não é pela sua natureza humana, mas sim pelo que ele é capaz de oferecer às outras pessoas. Sacrifique-se. Martilize-se. Doe-se. Arrisque-se. Contribua. Priorize os outros. Seja homem. Be a man. Amadureça. Cresça. Enfrente. Man up. Cria vergonha nessa cara. O dia internacional do homem nada mais é do que um chamado para a servidão masculina, em favor dos interesses deste mundo. Dentro de todo homem introspectivo, existe um moribundo que desistiu de clamar pela empatia deste mundo. O homem, fique quieto. Não reclame. Você pode reclamar, mas ninguém vai ouvir. Você pode chorar, mas ninguém vai enxugar suas lágrimas. Não me venha falar dos seus problemas, porque eu não vou ouvir. Um dia você vai entender que a única mão estendida para lhe ajudar é aquela que está na extremidade do seu braço. Feliz dia internacional do homem. Feliz dia internacional do homem. Feliz dia internacional do homem.